Olá pessoal, o tema de hoje surgiu de uma conversa com uma cliente minha do setor de alimentos. Ela reclamou comigo que ela tem milhares de seguidores na fanpage, mas ela não consegue vender para quase nenhum deles. Isso é preocupante para ela. E isso tem com certeza um motivo muito grande. Eu comecei a conversar com ela, explicar para ela e entender o que ela estava anunciando. Então eu fui vendo os anúncios, o que ela estava colocando, o tipo de impulsionamento que ela estava fazendo, o perfil demográfico e por aí vai. E vi que faltava ali algo que realmente atraísse a atenção, prendesse as pessoas num contexto que criasse ali a ação, o desejo de compra, criasse o desejo de ter aquilo que ela estava oferecendo de uma forma que fosse eficaz, transformasse aquela curtida, transformasse aquele seguidor em um cliente. E aí começamos a criar várias formas, opções e decidimos criar uma história, um texto, que publicado em um portal de notícias, surtiu aí um efeito desejado. Ou seja, as pessoas leram aquele texto, compraram aquela ideia, se colocaram no lugar das pessoas que estavam dando ali um testemunho de experiência, contando a sua experiência com um determinado produto ou serviço e realmente se interessaram em procurar aí sim essa empresa da minha cliente para adquirir aqueles produtos. Entendeu a diferença de anunciar apenas um produto, um serviço, do que criar o desejo de compra, criar o desejo de que o internauta, o eleitor queira desfrutar daquele benefício. E isso é uma tarefa que não é muito fácil, mas é acessível a muitos empresários. Basta ter aí uma boa assessoria e criar um bom conteúdo para que chegue aos leitores e eles possam decidir criar esse desejo e comprar o que realmente vocês estão anunciando, não simplesmente um produto, porque quando o internauta hoje em dia procura alguma coisa na internet para comprar, ele já tem bem definido o que ele quer, o preço que ele está disposto a pagar, enfim, ele já sabe os canais que ele vai procurar. O algo a mais tem que vir muito bem embrulhado, muito bem apresentado, muito bem colocado para que ele compre a ideia e se sinta no lugar daqueles que estão ali contando uma história bacana que faça com que a gente tenha vontade de participar e de escrever a nossa história também. Entenderam a diferença? Bom, a gente se encontra aqui nesse canal, você pode mandar suas sugestões, perguntas, críticas e dar aí a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê por aí pela internet.